Vamos acionar agora a Natália Mendonça, a... Cadê a Natália? Me dá, Natália. Natália, retomando aí da licença maternidade, de volta aqui, seja bem-vinda, né? A nossa equipe, novamente, depois desse período bacana aí da maternidade. E a Natália está acompanhando, né? O caso do cantor Regis Danese, ele que sofreu um acidente na BR-153, ali próximo à cidade de Jaraguá, no Vale do São Patrício, foi trazido para Goiânia. Natália, muita boa tarde para você. Quais são as últimas informações sobre o estado de saúde do cantor? Oi, Loares. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Estou muito feliz de voltar aí depois de cinco meses. Infelizmente, volto com uma notícia como essa, né? Feliz, claro, porque a gente sabe que ele passou por uma cirurgia, correu tudo bem, continua internado aqui no Gol. E eu vou conversar agora com o médico, que é o coordenador de cirurgia geral aqui do Gol, o Alan Kagan. Alan, vamos falar um pouquinho dessa cirurgia. Como é que foi quando vocês receberam o paciente, o Regis Danese? O que vocês conseguiram perceber ali? O que foi preciso fazer? Boa tarde. Oi, tudo bem? O paciente, ele sofreu um acidente na BR e foi atendido numa cidade do interior, chamado Jaraguá. Foi muito bem atendido, por sinal. E lá foram realizados vários exames e chegaram à conclusão, após a realização da tomografia, que tinha líquido dentro da cavidade e que provavelmente tinha uma perfuração intestinal ou do estômago. Sendo assim, optaram para encaminhar para o Gol, que é um hospital referência em trauma. Tem todas as especialidades e o paciente foi muito bem atendido, graças a Deus. É importante a gente ressaltar isso, porque todo mundo fica falando assim, mas o Regis tem todo o conhecimento, poderia ir talvez para um hospital particular. Legal ter vindo para cá, ter seguido todo o protocolo e muito bem recebido e operado aqui também. Sim, claro, sem sombra de dúvidas. O Gol é um hospital com uma estrutura espetacular, equipe profissional inestimável, enfermagem, equipe multidisciplinar, médicos de gabarito e é um hospital referência de trauma aqui no centro-norte do país, sem sombra de dúvida. Com relação ao estado de saúde dele agora, está na UTI por uma questão de precaução, porque passou por uma cirurgia ou existe alguma coisa ali mais grave que determina que ele tem que ficar na UTI? Precaução, ele está por precaução. Deve ficar até quando? Já viu a família? Então, ainda ele não viu a família, né? Eu estive em contato com ele agora de manhã, ele está super bem, verbalizando, conversando, né? A gente contou da cirurgia, do procedimento e agora ele vai se recuperar. Bom, não sei se você já sabia quem era o Regis Danes, mas quando chega aqui, né, sabendo assim que é uma pessoa tão conhecida, ele fez vídeos ali na hora, criticados por algum, outras pessoas acharam até legal ele ter feito esse vídeo, mostrando qual era a situação dele. O tempo todo, ciente do que ia acontecer, vocês conseguiram conversar com ele? Ele muito alto astral, com muita fé ali, dizendo que vai ficar bem? Como é que é essa história dele aqui no hospital com as pessoas? Ele tem muito alto astral, conversei com ele hoje de manhã, né? Está ansioso até para ter alta da UTI, conversando com toda a equipe da UTI. Foi explicado o que aconteceu, né? O que ele foi submetido a uma cirurgia e agora é aguardar a evolução e a gente acredita que a evolução vai ser bem satisfatória. Não dá para dar uma data de quando ele deve sair da UTI, isso aí realmente é só essa evolução para poder determinar? É, a gente acredita que amanhã ou depois de amanhã, pela evolução dele, por ele estar bem, verbalizando, hoje está sendo reintroduzida a dieta, né? Ele volta a comer e se tudo der certo, ele vai ter alta da UTI em breve e se Deus quiser, no caso, ele estará logo. Bom, pessoas que passam por um trauma como esse, provavelmente da batida ali, às vezes no volante, no airbag, às vezes na lateral do carro, não dá para dizer exatamente o que ele bateu ali, que veio a romper. Mas qual é o procedimento depois? O que essa pessoa tem que fazer em casa? Como é que é a recuperação? É uma recuperação mais demorada ou pode ser um pouco mais tranquila? Não, a recuperação ela vai acabar sendo um pouco mais demorada pela cirurgia, né? Devido ao corte na barriga ser grande, né? Por devido à lesão, devido ao trauma, né? Mas a gente acredita que em 60, 90 dias ele volta às atividades normais. Uma cirurgia grande até mesmo, tendo em vista que vocês precisavam abrir, falando assim de uma forma até um pouco mais grosseira, para identificar o que estava acontecendo ali dentro. Exatamente. A gente tinha noção pelo exame que tinha uma perfuração, mas da onde era, é só depois que abre. Excelente. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que a gente sabe, né, Oloares, realmente não é fácil receber um paciente numa situação como essa. Sendo famoso ou não, a equipe médica tem que atuar de forma rápida, né? Para poder conter ali o sangramento e, claro, salvar uma vida, né? Obrigado, Natália. Parabéns à equipe do Gol, né? A gente torce muito pela recuperação o mais rápido possível do Regis Danese. Ele que iria fazer um show ontem na cidade de Séries, aniversário da cidade, né? Infelizmente, evidentemente, que o evento foi cancelado, mas a gente torce aí. Daqui a pouco tem mais detalhes sobre esse caso. Obrigado, viu, Natália?